Música Estamos aqui com o professor Fábio Augusto Ele irá agregar um pouco a nossa ideia do canal Que é proporcionar um pouco de conhecimento e saber Para aqueles que buscam Estamos aqui também com o Gabriel Um estudante Agora que eu pergunto se não é Já não é mais um estudante Para compartilharmos um pouco E discutiremos sobre o seguinte tema A educação contemporânea no Brasil Os seus papéis O que ela pode fazer O que ela pode acrescentar E o que nós podemos agir em relação a ela Então, professor Fábio Qual é a sua visão sobre a educação no Brasil hoje? Bom, antes de qualquer coisa Eu gostaria de agradecer A equipe do Pincelatas do Saber Justamente por me fazer o convite Para que pensássemos juntos Como que anda a educação atual Que você chama de educação contemporânea Bom, quando eu penso em educação E aí eu não vou sempre a minha fala Não vou citar referências teóricas, bibliográficas Eu acredito que isso trata-se de um bate-papo Apresentando ideias, criando apontamentos E daí, a partir dessa reflexão Que tenhamos uma conversa Com o sentido de exatamente estar Revivendo ou repensando O que é essa educação do século XXI? Certo? Pensar em educação É pensar o processo de ensino e aprendizagem Ensino por quê? Porque o fato de um professor estar ensinando o seu aluno E ao mesmo tempo ele compartilha com ele o ato de também aprender Por exemplo, na nossa conversa Eu estou aprendendo com vocês A partir do que vocês trazem de experiência Da vivência de cada um Então, eu acredito que quando se busca a educação Pensa-se exatamente no processo de ensinar Ensinar é que as pessoas tenham Não apenas uma formação conteudista Mas também uma formação moral Mas uma formação também pensada no seu crescimento enquanto pessoa E ao mesmo tempo, quando você busca trabalhar com o ensino Ou pensar em ensino E você busca aprender algo O que você busca? Não apenas o conteúdo Mas você também se preocupa com valores Você se preocupa com pontos de vistas Você se preocupa com o ato de se desenvolver enquanto um ser pensado Então, a educação, no meu caso Eu acredito ser o que? É o processo de ensino Aprendizagem Do ser pensante Entendi E você, Gabriel? Você acha que a escola Ao menos no período que você fez parte dela Você acha que ela atuou com esse papel Em acrescentar ao indivíduo Em pensar em uma educação Na vivência E não propriamente de conteúdos e técnicas? Talvez sim Porque a escola em si Ela tem vários tipos de professores Então, por cada professor ter a sua maneira de ensinar E tudo mais Alguns não faziam nem aplicações para a vida O que estava acontecendo Não despertava, talvez, no aluno O debate, o pensamento A reflexão Em qualquer matéria Mas o que aconteceu para mim Foi que Pelo menos eu consegui fazer da escola Se adaptar ao que eu precisava Tentar filtrar Todo o conhecimento que ela me passava Consegui filtrar o que eu poderia aplicar para a minha vida No sentido de convivência No sentido de convivência E para mim é vira no sentido de estudo Então eu acredito que a escola em si Por ter essa diversidade de professores Ela não cumpre esse papel direto Mas ela tem esse papel um pouco relativo dentro dela Talvez por conta da natureza dela De agregar seres humanos diferentes Com modelos e formas Perspectivas de vida diferentes Então eu acho que Realmente a escola Ela ainda tem um papel primordial na vida do ser humano A partir do momento que ela agrupa pessoas Porque onde há relacionamento de pessoas Talvez não Sempre há um crescimento E sempre há uma possibilidade de algo maior De desenvolvimento humano A gente não pode esquecer Que a escola A maioria das escolas que se tem Ela está dentro de um sistema De um sistema Que é dividido em séries e disciplinas Então as disciplinas e as séries Quando isso acontece de forma estanque Onde não há o diálogo entre as disciplinas E às vezes não há um começo O meio e o fim O sistema seriado Acaba causando O aluno se sente perdido Justamente por não saber De onde ele está partindo De onde ele vai chegar Então eu acredito que a escola Precisa Talvez uma mudança Essas novas propostas para o ensino médio E uma escola que realmente consiga fazer esse diálogo E aí necessariamente algumas disciplinas Irão desaparecer em detrimento ao surgimento de outros Como por exemplo A ideia da formação de pessoas Com a visão empreendedora Com pessoas que têm uma visão de sustentabilidade De pessoas que se criam personagens Que não estão apenas preocupados Com a forma do logaritmo Ou a forma da adequação de segundo grau Ou a importância ou não De se estudar as capitanias hereditárias Bom, a escola na verdade É a que tem que ter um propósito E o propósito seria o que? Atender a realidade Daqueles que estão Naquele momento Ávidos pelo conhecimento E aí dentro disso que você falou Eu gostaria de então Perguntar Qual é o público Ou que tipo de geração É essa que nós lidamos Dentro das salas de aula Hoje? Bom, eu acho que A geração que se tem hoje Fala-se exatamente da geração Y E o que é essa geração Y? É isso? Vamos lá Vamos lá Você não está ali? Não Não Não, coloca a poltrona E você está ali, Gabriel Então, quando a gente pensa em uma escola Buscando essas novas necessidades A gente percebe que o público O público atual O adolescente O jovem Até mesmo a criança Ele possui uma outra perspectiva Ele possui uma outra perspectiva Um outro comportamento Da minha época De uma pessoa Nascida na década de 70 Da época dos meus colegas professores Da década de 60 E eu acho que a escola Precisa estar atento A essas mudanças Essa geração que chega agora É uma geração Marcada pelo quê? Pelo fato da gente pensar Que a educação Está vinculada a uma revolução Do processo de comunicação Não estamos mais falando Do que? De uma formação Vinculada Às necessidades Ou às descobertas tecnológicas A minha preocupação É um pouco mais além Hoje A geração Ela é o quê? Totalmente vinculada A uma comunicação rápida E os alunos Vivem isso Quando pensam no WhatsApp Quando pensam no Facebook Quando pensam no Twitter E cobra Por exemplo Dos meios de comunicação Respostas rápidas Cobra das pessoas Respostas rápidas E ele vai cobrar Da escola E dos professores Respostas rápidas Ao processo Que ele está vivenciando Certo? Então eu acredito Que essa geração Ela é criada E nascida Uma rapidez impressionante Ao ponto de que As aulas Que até então Os alunos Tinha uma capacidade De concentração Por volta de 15 A 20 minutos A gente percebe A gente percebe que Nessa geração Que está na escola Hoje É de 7 A 9 minutos A concentração Do aluno E isso Acaba o quê? Tirando do professor Aquela Aquela postura De que ele Era o único Meio de informação Ele era o único Elemento Que produzia Conhecimento Hoje A informação O aluno tem No clicar Do seu smartphone No clicar Do seu tablet No clicar Do seu computador Então Eu fico muito atento A que ponto Essa revolução Da comunicação Está chegando E como Essa escola Vai ter que mudar Até mesmo Porque ainda Ela não está preparada Para essa mudança Porque os profissionais Que estão lá São de gerações Anteriores E não tem Exatamente Essa Essa consciência Desse fato Dessa rapidez Com que se dá Informação hoje Ah, um exemplo Claro Quando Eu era Aluno Do ensino médio Um amigo meu Se mudou Para o Japão Eu logo Que ele se mudou Eu mandei Uma carta Para ele Até que a carta Chegasse Foi o quê? Quase um mês E meio Ele respondeu O mais rápido Possível Mas o que aconteceu? Mais uma semana Para que ele respondesse Mais uma semana Aí depois Mais um mês E meio Para que a carta Voltasse Então Os 70 80 dias Daquela 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 Comunicação Que se dava Na década De 80 E 90 Do século 20 O que vai acontecer? Hoje Nós temos De forma instantânea Você aperta um botão E a pessoa Em frações Segundos Acaba recebendo A informação Ao ponto De ela saber Se ela foi Aceita Se ela foi Lida Se a pessoa Ignorou Então É uma Complexidade Muito grande A revolução Essa revolução Que eu chamo Revolução Da comunicação Ela Ela é Muito mais Intensa Por quê? Porque mexe O cotidiano O cotidiano De quem está Na escola E esse cotidiano Da escola Acaba O que? Tendo que ser Repensado Aí o que acaba acontecendo É As aulas de português Já não são suficientes Para uma comunicação rápida Porque você percebe Que a linguagem mudou A abreviação Das palavras A forma Não culta De falar É algo que Interfere Até naquilo Que seria a base Da língua portuguesa Talvez Talvez Isso tenha Afonso Uma nova Linguagem Um novo tipo De comunicação Devido a essa Rapidez De troca De conversa E aí O risco Gabriel É quando O aluno Acaba O quê? Não Percebendo Que há A linguagem Culta E essa Linguagem Culta Ainda está sendo Cobrada Dentro dos meios Acadêmicos Dentro de uma Formação Intelectual Ele Precisa Conhecer Essa linguagem Mas ao mesmo tempo Ele não vê Aonde que ele Possa Estar usando Na fase Do Sino Fundamental E médio Aonde ele pode Estar usando Essa linguagem Já que tudo Que ele tem É exatamente O quê? Tudo que ele tem É o O dia a dia Rápido Do nosso Do quê? Da sua informação É uma geração Que preza muito Pelo Pelo presente Já não é mais Uma geração Que Esses dias Eu entrei Em uma escola E estava escrito Lá Dos filhos No sentido E aí eu pensei Nisso Nossa Essa é uma frase Bem Moderna Bem futurista Você estuda Para um futuro Para algo melhor Parece que Essa geração Nossa Ela já não Tem tanta mais A primazia Do futuro Mas ela tem Uma primazia Do presente Desse tempo Que está E aí eles Desejam Viver Esses Prazeres E essa Instantaneidade O quanto antes E aí você Usou o termo Correto Essa geração Ela vive Pelo prazer Diferente Da minha geração Que foi Construída Em base Do quê? Da necessidade De dar certo De se dar bem Economicamente falando Do que Ser feliz Era ter Dinheiro Era conter Bens Essa geração O que acontece Ela realmente Vive para o prazer E essa vivência Para o prazer Faz com que O quê? Aquelas Paradigmas Que até então Existia Que você tem que estudar Para ser alguém Na vida Não é Não faz parte Dessa geração Ela Ele tem Que estudar Se aquilo Dá prazer Se não der Se não ter o prazer Momentâneo Daquele momento Automaticamente O que causa? Causa Ele A rejeição E aí No decorrer Dos anos Eu acredito Que não seja Nenhuma E nem duas Pessoas Que tenham Ou alunos Que tenham Chegado Ao professor E dito O quanto as aulas De talvez Provocaram Ou não Deixaram eles Dormirem O que O que o professor Fábio pensava Quando ia dar As aulas O que passava Na sua cabeça Quando você Se preparava Com esse público Qual a ideia Que você Tentava passar E também Usando o Gabriel Que foi aluno Do Fábio Nas aulas Do Fábio Em alguns Insights Que vem Na sua cabeça Qual é A lembrança Que você tem Do sentimento Provocado Não só Na sala De aula Mas também Em você Como pessoa Tem resposta Para mim Bom Pelo menos Nas aulas Do professor Fábio O que eu percebi É que Muitos Às vezes Se sentem Intimidados Eu não sei Se gosto Disso Porque é algo Que é algo Que me faz Pensar Eu percebi Que Pelo menos Nas aulas Dele Ele tentava Provocar O pensamento E fazer as pessoas Refletirem Sobre tudo Através da história Logo Era uma coisa Que não estava Habituada a eles Não estava A gente mais Constumada com isso Porque Ou você tem Uma aula de história Que fala Da história Ou não Que é Daí que eles viram Uma outra opção E era No caso Que aconteceu Comigo também Era Era um despertar Do novo ver A história Era algo Que fazia Pelo menos Comigo Olhar para a história De uma maneira Diferente Não só Como fatos Como Uma narrativa Mas sim Como algo Que faz Mudar o presente E entender O presente E aí Que acontecia Essas coisas Essa É O professor Era o professor Que entrava E todo mundo Ficava quieto Entendeu? Porque talvez Acontecesse conflito Pô Ele é um professor Diferente Ele não é igual Aquele outro professor De matemática Que entrou Escreveu na lousa E saiu Bom Na verdade Gabriel O que eu Sempre Imaginei Que eu vinha Não era Para colocar Um tijolinho Era tirar O tijolinho Dentro Da sua Pirâmide De conhecimento Ou do seu Muro Ou do alicerce Que estava Se construindo Então A única forma De você Tentar Colaborar Com Com a formação De uma pessoa É no primeiro Momento Instigá-los Com a pergunta Certo? E isso A história Era impressionante Porque ela te oferece Um espaço Para quê? Para A partir do presente Você buscar Exemplos De situações Do passado Eu acredito Que a história Ela tem Esse passo Ela nasce Ela existe Na verdade Para responder Os anseios Do presente Certo? Então vamos Então vamos Imaginar Se a gente Pensa O que é Líder E buscar E como Que o mundo Quais são Os líderes Do Brasil Atual Os líderes Mundiais A gente Busca Exemplos Na história Na história Para mostrar Certo? Costuras Comportamentos Atitudes Desses líderes E dali Dar espaço Para que o aluno Construa Dentro da cabeça Dele Envolvendo O que ele aprendeu Na história Exatamente O que O que ele aprendeu Na história Para que ele use No seu dia a dia Então ele construiria A partir das concepções Da história A resposta O que é ser líder Hoje O que é ter liderança Hoje Eu me lembro Que uma vez Eu estava dando aula Primeiro ano Do ensino médio E eu estava falando Sobre o Egito Pô Parece que é fácil Mas imagine O que é construir O conhecimento Ou preparar O aluno Para o conhecimento Falando de algo Que ocorreu Há 4 mil anos Atrás E onde Eu privilegiei A minha fala Eu fiz o recorte Falando que o que Do papel Do faraó O papel Do faraó E eu falei Exatamente Qual era o peso E a importância Do faraó Naquela sociedade Qual era a função Que ele tinha Como ele tinha chegado E como ele exercia O seu poder E eu fiquei Muito contente Quando eu chego De casa No final da tarde Entro no MSN Um aluno Da sala Que eu estava Dando aula Colocou no nick MC Faraó Então ele entendeu Exatamente Que o que Que era uma postura De que A história Ele queria ter poder Para ele ter poder Ele precisava De alguns elementos Aí ele achou Que MC Faraó Era exatamente Esse peso Então A história Tem essa capacidade De dialogar Presente Sempre do presente Para o passado Agora Aquelas pessoas Que trabalham Só com o passado E na vida Papagaio Na sala de aula Aquele profissional Que só fala Do passado Não faz Essas ligações Com o presente Era vir No papagaio E aí Outra preocupação Que eu acho Que a escola Que o professor Tem que ter É exatamente O que? A ideia De colaborar Para que seja Criado Novo cidadão E o que que é O novo cidadão? É cumprir Exatamente O que? O dever De saber Que existe O ato De cumprir Certo? Mas também O ato De De exigir Ele não tem Só direitos Ele também Tem deveres E a nossa vida É assim Ao longo dos anos Eu tentei mostrar Aos nossos alunos Que por que Que ele tinha Que entrar Às sete horas Na sala de aula Porque era um horário Exatamente Que ele tinha Que estar Aprimorando Para trabalhar Sei na qual Profissão Que ele escolhesse Você pode falar Assim Ah, mas você está Falando de uma Educação bancária Você vai falar Assim Preocupado Só com a questão De treinados A ser operados Não Eu acho que A vida É também De cumprir Não só De exigir Certo? É de ter dever E não apenas Ter direito Se isto Ficasse consciente Nos nossos alunos Se isto Estivesse Consciente Nas nossas Escolas Eu acredito Que seria um bom passo Para uma vida melhor Para uma sociedade Melhor Para que pessoas Vivessem mais felizes Como você vai fazer Para seduzir O seu aluno Para que ele goste De história O seu aluno É um bom passo Obrigado.